Com a nova temporada do nosso quadro Com o Chefe, e muito contente de estar aqui novamente pra trazer receitas incríveis pra você. Com o nosso grande parceiro de longa data, Almir Rodrigues. Olá, Almir! Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Muita receita boa? Tamo aí, vamos tentar uma hoje boa pra vocês. Vamos lá, vamos ver o que vem por aí. O que você traz pra gente hoje? Hoje eu trouxe um corte, que é o entrecote, que ele sai do contrafilé, uma parte do contrafilé, e uma carne muito saborosa, muito macia. Então hoje a gente vai fazer um corte bem gostoso. Almir, o entrecote é uma carne, é um corte famoso, né? Por que ele é tão famoso? Porque ele é famoso, né? Tem até restaurante com nome. Tem, tem o restaurante que é o entrecote Paris. É. Que é o que é tradicional de servir esse corte. Ele é um prato, ele é um prato francês, europeu? Ele é um prato francês. Ah, é francês? Muito bom, simples de elaborar, por isso que eu decidi fazer ele, pra dona de casa fazer bem simples lá em casa. Ó, que delícia. Bom, então você vai trazer a receita, as dicas, e quem acompanhar aí vai dar conta de fazer em casa. Ah, quem acompanhar vai dar conta, porque é muito simples, muito gostoso, e vai ser fácil. Vamos lá, então primeiro pra começar, vamos aos ingredientes. Aos ingredientes, nós vamos usar pimenta do reino, o sal, vamos usar farinha de trigo, pra estar untando o bife. Depois vai estar o molho, o molho nós usamos tomilho, nós usamos mostarda de jom, o molho de carne, azeite, o creme de leite, o alho poró, cebola e alho. Bom, então agora, como é que a gente começa a execução desse prato? Bom, nós começamos a salga dessa carne, que é o entrecô, vamos com pimenta do reino e o sal, e a farinha de trigo. Esse é o primeiro passo. Nesse prato, a pimenta do reino é principal, que dá um sabor diferenciado também. Bom, Almir, e o sal você pode colocar antes e deixar na carne? Isso não hidrata? Não, a gente tem que pôr a quantidade, não. Nesse fator aqui, que nós vamos demorar pouco tempo, né, na verdade. Aí pode pôr. É, aí nós fazemos dos dois lados, esse processo. Então, na verdade, esse tempero que você faz, tem que fazer e já ir pra execução, não pode deixar... É, ele pode descansar por uns 10 minutos, não tem problema, não. Que carne bonita, hein, Almir? É, essa carne é maravilhosa. Nossa, que carne. Sabia que essa carne tem mais nome? Que a gente trata dela? É? Quais são os nomes? Essa carne, o corte dela é o entrecô, dela sai também que é o corte do bife-ântio. Ah, é? É, o bife-ântio também é esse corte. Então, como na França, é entrecô. Então, o nosso aqui, né, é o bife-ântio. O bife-ântio é o entrecô? É, é o entrecô. Ah! É a mesma carne. É a mesma carne. Olha isso. Então, é interessante, né, que a gente... Eu não sabia! O Almir, agora a altura dela é importante que seja uma carne mais alta também. É importante que seja uma carne mais alta pra ela ter a textura, pra não ficar muito seca, né, na coxão dela. Se você cortar muito fino, lógico, vai ser mais rápido de você fazer, mas também ela não vai ter aquela cor bonita, que ela fica rosada, né, de suculência também no bife. Lógico, se você for fazer um bife do dia a dia também, cortar fino pra passar rápido na chapa, você pode fazer também, né? Mas é outro prato, né? É outro prato, né? É outro prato. Então, aqui a gente usa um pouco da farinha de trigo, que ela vai fazer uma casquinha na carne, pra proteção, e também ela vai fazer, vai ajudar eu pra finalização do molho. Não tem nada a ver com a milanesa. Não, não. Não tem nada a ver com coisas diferentes. É, isso aqui é só pra ajudar a segurar, e ela dá uma cor bonita na carne também, depois de frita ela. Agora nós vamos passar os cortes pro molho. Então, nós pegamos o óleo poró. Nessa receita, podemos usar só meio, não precisa todo ele. O ideal é picar ele menor mesmo, porque no molho nós vamos precisar dele, que ele fica fácil e desmancha. Você sabe que esse molho, cada um tem a sua maneira de fazer, né? É igual na Itália, lá, que você vai fazer um molho de macarrão, cada família tem o seu jeito de fazer, né? Então, em cada família da França também tem seu jeito de fazer o molho pro intercô também. Ah, é? É, cada um faz, ah, o meu fica melhor, então... Ah, é, tem isso? Tem isso, né, de... Que legal! Essa competição. Não existe uma regra 100%, lógico, tem a base, mas cada um tem. Que nem, por exemplo, nesse molho eu coloco o alho poró, mas de repente outra pessoa não põe o alho poró. Entendi. Então, você pode estar mudando vários jeitos, né? Isso aqui nós estamos pegando o corte mais fino possível, pra realmente a cebola ficar fácil pra fazer o molhinho. Então, aqui já tá bom esse tanto. Agora, eu vou... É um dente de alho. Gente, eu tô impressionada com a tua rapidez e a tua facilidade. Ó! Nossa, dá até uma aflição de cortar esse dedo. Não corta com a faca deitada, não. Assim, tá bom? Porque esse dente de alho é bem grande, né? Tá ótimo. Então, nós vamos dar uma diminuída aqui no tamanho dele. Tá bom. Então, agora chegou a hora de nós grelhar os entrecôs e dar continuidade no prato. Então, Lelinha, agora nós vamos selar a carne, nós vamos usar o azeite. Um pouco do azeite, um fiozinho de azeite, nem é muito azeite. Deixa aquecer um pouco. Aquece antes. É. Na hora, eu vi que você separou uma espátula. Um garfo não seria melhor? Não, o garfo, ele vai ter um problema que você vai furar a carne. Furando a carne, você vai ajudar a soltar esse sangue de dentro, né? O suco da carne. Então, aí é onde a gente deixa sempre. Por isso que nós estamos fazendo essa parte de selar, pra realmente não sair o suco da carne. Você vê que ele fez uma crosta já, ó, de um milímetro aqui. Você já tá vendo, já tá partindo pro meio da carne, tá vendo? Que legal. Já tá no ponto de eu fazer a virada aqui. Olha isso. Nossa, que coisa linda! Aqui nós vamos estar em uma seladinha do lado dela. Ah, boa! Nossa, então até isso tem que fazer. Tem que fazer pra ela ficar totalmente fechada os poros dela, né? Ó. Que bife lindo, hein? Então, aqui nós deixo a carne descansando. Vou fazer a outra selada. Agora, Almir, a panela faz diferença? A panela faz diferença. Cada uma tem... Muda? Muda o calor, muda o jeito... E o resultado final da comida. O resultado final também. Lógico, se você tiver uma panela que você se adequa mais a cada corte, a cada produto, a comida tem a tendência a ficar melhor ainda, né? Ah, é? É. E lá tem panela? Lá tem panela também. Tem as tramontinas lá que eu trabalho. Hum, vou lá comprar e tá no nosso próximo quadro. Tem bastante acessório pra churrasco. É? Tem brelhas, tem tábuas de carne, tem tábuas de corte de madeira, de politileno. Nossa, vou lá dar uma passada. Tem bastante produto lá na loja. Por sinal, ficou linda a loja nova, hein? Ficou bonita mesmo, velho. Nossa, maravilhosa. Almir, e conta uma coisa. E se você adaptou bem? Porque foram muitos anos na loja antiga, né? Isso. E aí, como é isso? Agora, vocês vieram... Agora, já tem um tempo que vocês estão na Brazolaia. Brazolaia ou Costa? Brazolaia à Costa. À Costa. Toda vez que eu vou falar, eu tenho que falar devagarzinho. Brazolaia à Costa, 2090. Nós estamos lá, já vai pro quarto ano, já. Nossa, já? Já há quatro anos, nós já estamos lá. E a mudança, aquilo que eu falo. Lógico que a gente depende de muitos fatores, mas a localização é tudo, né? É tudo. Então, aquela coisa, na vida da gente, quando a gente muda pra melhor, a gente não sente nada, né? A gente não sente problema nenhum. Então, é isso. Foi muito bom. Que coisa boa. Bom, a loja ficou lindíssima, né? Ficou muito boa. A loja ficou linda, super bem localizada. E eu, você sabe que eu sou super sua cliente, né? Isso, com certeza, né? Eu não vou na loja todo dia, toda hora, porque também o teu delivery é nota mil. É, tem o delivery. É nota mil. A gente liga lá, arrumei. Aí, as meninas atendem super bem. As meninas é muito boas, elas estão bem direcionadas a isso, né? Então, tranquilo. É, você tem um trabalho, assim, a loja é linda, assim, vale a pena ver. Eu até quero ir lá dar uma fuçada, mas eu queria aproveitar e te dar os parabéns. Porque é um delivery que funciona, que o produto chega muito bom. Eu acho que a maior dificuldade do delivery é essa. É. As pessoas falam, ah, não, eu não vou pedir, porque vai chegar, a carne não vem boa, ou o produto, seja qual for, não vem legal. E no seu caso, não. Chega tudo chico. Não, chega tudo perfeito. É isso mesmo. Graças a Deus. Coisa linda, hein? Então é isso. Nós vamos deixar descansando aqui. Nós vamos na prepara do molho. Fogo baixo, então. Fogo baixo agora. Nós vamos estar entrando com mais um golinho de azeite, pouquinho. Vamos estar acrescentando a manteiga. A cebola e o alho poró. Nem primeiro. Que é o primeiro. Aqui, você viu que ela já ficou transparente, a cebola? Que ela já perdeu a cor branca dela, tá vendo? Agora, então, é a hora de nós colocar o alho. Nós vamos estar entrando com um caldo de carne, que ele vai ajudar a deglaciar toda essa frigideira, para tirar todo o sabor. E depois nós vamos estar entrando com o creme de leite. Bom, gente, deixa eu fazer um parênteses. Que falou caldo de carne. Às vezes pode parecer que é caldo de carne. Não, é um caldo que o Almir fez. Isso, é um caldo que eu fiz. Então é puro de carne mesmo. Porque é simples você fazer em casa. Você fez um caldo da carne? Da carne. Olha que beleza. Aqui você faz um refogadinho de cebola, com bem pinguim de azeite. E você acrescenta a carne, dá uma fritada na carne. E depois você acrescenta a água quente. E deixa cozinhando por várias horas. Que aí ela fica, ela vai soltando todo o sabor ali nesse caldo. Essa carne depois aproveita ou não? Ah, ela fica sem sabor, né? Porque ela fica com o tempo. Ficou todo o sabor dela, ficou no próprio caldo. Entendi. E quantas horas você deixa? Deixa muito tempo. Para fazer um caldo de carne, tem que ficar no mínimo duas horas. É? No fogo não muito forte, mas baixo, né? Então é isso, tem que ficar nesse tempo. Ó. Ó, então é isso. Agora é hora de colocar o caldo. Ainda vai deixar dar uma reduzida também nesse caldo. Agora nós vamos estar colocando a mostarda de jom. É uma mostarda de jom. Isso. Mostarda de jom. Só um galinho para finalizar aqui de tomilho, que eu gosto demais. Ai, gente, é tão lindo. Além de tudo, é bonito. Eu vou deixar ele só para dar um aroma, um sabor também nesse molho, né? Aqui já está bom. Nós vamos abaixar o fogo. E está colocando o creme de leite. Creme de leite fresco. Creme de leite fresco. Tem que ser fresco. Então, nós colocamos 500 ml de creme de leite nesse molho. Agora ele tem que ferver e ele vai reduzindo para ficar no ponto. Na hora que ele chegar ao ponto, eu vou mostrar o detalhe do ponto do molho. Ah. Que é importante também saber a hora que você tem que desligar. Ó, então nós já engrossou o molho, já ficou no ponto. Agora é a hora de nós coar ele. Para tirar toda a cebolinha, eu quero um molho mais espesso, assim, fino, né? Ah, é? Tira. A cebola, o alho poró, a gente vai dar uma tirada nele agora, nessa peneirada, para ficar bem, um molho bem liso. liso. É isso. Então, é importante a gente tirar todo o sabor aqui da cebola, do alho poró. Ah, que legal. Tá massageando bem aqui para tirar esse sabor realmente, para ficar no concentrado. ó, o molho tá pronto, já peneirado, bem lisinho. E eu voltei a carne numa outra frigideira, para ele, com manteiga e um alho, para ele dar o sabor e acabar de esquentar a carne para nós estar finalizando o prato. Agora nós aquecemos a carne novamente, para chegar no ponto certo. Nós deixa para começar a patear pelo menos mais um, dois minutinhos, para ela, para o sangue ou o suco dela não ficar borbulhando dentro, porque na hora que você corta, o sangue já sai todo. Então, o ideal é você esperar ela acalmar um pouco, para você não começar a cortar. Ah, legal. Entendi. Ó, é isso. Bom, Tora, boa? Vamos. Vamos provar? Quero que você prove, você me falar. Será? Eu também vou experimentar. Eu vou lá, vai, vem comigo. Vem comigo. Esse molho aqui, ó. Almir. Gente, que delícia. Vamos ver se é verdade, você está falando, né, Nelly? Juro. Meu Deus do céu, Almir. Gente, que carne é essa? Que molho é esse? Ficou o sabor que realmente a gente imagina, né? Gente, maravilhoso. Realmente é a receita do entrecô. Não precisa nem ir para Paris. Não precisa nem ir para Paris, gente. Maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Nossa, parabéns. Obrigado. Eu acho que é uma receita fácil de fazer em casa, no dia a dia. Então, foi essa proposta que eu quis trazer. Maravilhoso, amei. Bom, gente, agora nós vamos acabar de degustar esse prato, né? É isso aí. Maravilhoso. Esse corte e muitos outros é lá no Almir Rodrigues. É lá no Almir Rodrigues. Na Brasolar é a Costa, 2090. Então, você precisou de um produto especial, umas dicas de como fazer. Estou lá para servir vocês e atender vocês. Olha que legal. E o mais legal é isso aqui. Realmente, o Almir fica lá. Se precisar de uma dica, qualquer coisa, é só mandar te gritar, te chamar. Pode mandar me chamar, que eu estou lá direto para servir e atender bem meus clientes. Ah, você é maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Semana que vem tem receita nova? Tem receita nova, semana que vem. É isso aí. Obrigada. Agora nós vamos degustar. E semana que vem a gente volta com o nosso quadro com o chefe, com receita nova.